Jogada pelo lado esquerdo, se mandou, cruzamento pra trás Abre agora com o Vitinho, domina e olha pra área, faz o cruzamento Toca atrás, Thiago Maia tá de frente, João Paulo pega Ribeiro colocou pra trás, Pedro! Gol! Gol de Pedro, é do Flamengo! O Batistão arrancava ali, podia ser uma jogada perigosa Acho que vinha o amarelo aí pro Thiago Maia, mas o Daronco perdoou Agora sim, Felipe Jonathan levanta pra dentro da área Toca o Thiago Maia no complemento do serviço, tira pra zaga rubro-negra Lá em Clermont, na flor, pro Carvalho, o pai dele, o Diz Então um abraço pra ele, e boa sorte Beatriz, aproveita aí Marinho, com liberdade, recebe perna esquerda, cruzamento Sobre Velasquez e tira, olha a sobra, olha o chute pra fora! Vitor Hugo! Ficou com a sobra, balança, com a perna direita, faz o corte Traz pra esquerda, cruza! Ayrton Lucas na marcação, lindo corte do Ângelo, cruzado na direita Auro, linha de fundo, cruzou pra trás, olha o Santos chega! Vê até que ele chega um pouquinho atrasado Mas vamos ver o Daronco, eu acho, o Daronco tava bem pertinho, né? Eu acho que não é nada, né? É uma disputa de bola E olha aí! Ganha pro time rubro-negro, por baixo na bola o Lucas Braga Lá pra cima E agora, fez a fita, bate pro gol! Santos expalma! Oi pra fora pela linha de fundo Aquele tipo de jogada que dá uma esquentada Coloca essa bola pra dentro da área Olha o Pedro, ganhou do Velasquez, disputa com o Bá Na esquerda, faz o levantamento, veio por baixo A bola ajeitada, olha o Santos chegando dentro Atrapalha, Léo Batistão! Que passe com o Marcos Leonardo, ele vai pra cima! Marinho tocou Giro do Mateuzinho pelo meio Ele cai a falta nele! Cabeça, marcação rubro-negra com Everton Ribeiro Marinho! Que chegada que o Marinho tomou Cartão amarelo pro Camacho Continua com a tilápia, vem do jogo de futebol Olha o Pedro, ganhou do goleiro Bateu pra fora! Vem bola pra área do Flamengo Vem de novo, fechada O desvio no primeiro Everton Ribeiro tocou Com o Pedro, cara a cara Fez a fita, João Paulo! Traz pro meio Tem espaço pra isso Levou e é falta nele Falta pra... Cobrança pro peixe Vem pancada direta! Gol! Desavocelo! É do Santos! Vinícius Anoncelo! A mudança de área de jogo Chegou no Juan Seco Dentro da área Cruzou! Pedro levou pra dentro da área Bateu! Defesaça do João Paulo Sobrou o Gabigol! Gol! Gol! De Gabigol! Gol! Gol!